Tem um outro aqui e ali, mas eu nunca entrei num ponto onde eles se oferecessem pra vir falar comigo. Isso começou a acontecer. Então hoje, eu recebo mensagem de deputado o dia inteiro. Meu WhatsApp tá aí falando, não vejo a hora de acabar a porra da eleição. Cara, é muito deputado. Porque assim, eu não tô respondendo meus amigos. Porque como eu só tenho um WhatsApp meu, que é uma cagada que eu faço. Eu entro lá, irmão, tem 70 mensagens. Eu não consigo achar o que é meu amigo, quem não é meu amigo. Porque tem lá. Ou eu sou assessor de fulano de tal, não sei o que. A galera fica passando meu telefone também pra tudo assessoria. Cara, os caras vêm falar direto comigo também. Tô tentando bloquear um monte de gente, cara. E assim, te oferece dinheiro. Pô, eu pago 5 mil pra ir lá. Eu falo assim, então, cara, olha só. Eu não tenho nada contra você receber eventualmente pra abrir espaço pra alguém. Porque você vende espaço publicitário. Mas eu realmente não quero o DOC de um partido político. Também não. Não, mesmo que for um empresário. Também não. É, eu não quero. Porque aí você abre pra um e já... Ah, o Vilela recebe dinheiro pra o cara ir lá e todo mundo. Mas assim, eu não vou contestar porque a gente sabe que tem gente que faz. Então eu não vou ficar aqui também metendo rótulo. Quem precisar fazer isso. Quem quiser fazer, faz. Mas eu não faço e ainda mais com o político. Não vou fazer, irmão. Porque vai ter um DOC na minha conta de um partido político. Eu não quero essa porra. Isso vai e um dia vai tocar aí. Eu não quero essa porra. É, vai levantar isso. Mas é um saco, né, brother? Porque é o dia inteiro essa porra. E é um monte de deputados que você até esquece. Você não consegue organizar todos eles. Você fala, cara, são 70. Eu não consigo, não dá, entendeu? Isso estressa. E aí, como você começa a se meter com política, você começa a ver que... Como é que eu vou dizer isso sem me comprometer? Eu transito em vários ambientes. E no Rio você é meio obrigado a fazer isso. Em que sentido? Ambiente, você fala, é correntes políticas? Não, não. Meio do samba, que é ligado ao jogo do bicho. Em alguns lugares de comunidade ligados a milicianos. Muitos dos policiais são meus amigos. Muitos capitães, chefes da polícia são meus amigos. Muitos policiais comuns são meus amigos. Então, tipo, no Rio, muitos políticos do Rio. Sim. E independente de ser meu amigo, estão próximos a mim. Então, ali você consegue ver um jogo muito claro e escroto. Muito. Aqui é mais disfarçado. O Rio não tem... O Rio é na base do foda-se, irmão. É o prefeito almoçando aqui, o miliciano na mesa do lado, com o filho, a mulher, o bebê de colo e... Bom dia, bom dia. E tá tudo bem. Nossa. É isso, tá? A galera sabe... É. No Rio a coisa é muito escancarada. Chega a ser constrangedor. E eu falo isso com muito pé atrás, porque assim, eu conheço pessoas ligadas ao jogo do bicho, que são do caralho, que só ajudam os outros. Gente que o Rio de Janeiro ama, que as comunidades... São pessoas do caralho. Família mesmo. É porra. Ah, mas ele é ligado ao jogo do bicho. Eu falo... Porra. Bosta o jogo do bicho. Que grande bosta o jogo do bicho. Ah, o cara é miliciano. Então. Esse aí eu vou apertar a mão só se eu tiver realmente que apertar, porque... Não posso também chegar na área do cara, mas eu não sou idiota. Entendi. Ah, o cara é traficante. Porra, esse aí eu não vou. Aí não dá. Eu nem chego... Ah, mas o cara tá numa festa mesmo que você tá. Beleza, se eu não apertar a mão dele eu tô fudido. Pô. Seu Rio, você tem que conviver com isso. É mesmo. Porque a festa tá lá, o prefeito, o governador, a polícia e o cara. Puta. Isso é um pouco ofensivo a você como cidadão, né? Você fala, porra. Porra, até aquele contraventorzinho lá, aquele bicheirinho ali da escola de samba. Pô, foda-se. Bem. Pô, mas aquele maluco ali que matou um monte de gente na comunidade. Aquele outro... Porra, isso aqui é criminoso. Isso aqui é outra parada. Não é uma contravenção, não é uma... Isso aqui é um puta de um crime, caralho. O cara vem aqui com a mulher, com os filhos, senta aqui. Aí você fala isso pros policiais. E os policiais te reagem dizendo assim. Você não sabe como isso machuca a gente. Porque a gente prende. A gente já solta. E aí você fica numa sinuca de bico do caralho. Porque você transita em todas essas áreas. E aí quando você transita nisso, cara, eu vou te ser muito sincero. Eu passei a achar o futebol... É... Puta, cara. Quase uma brincadeira de criança. Por quê? Porque é muito mais sujo. É muito mais sério. Porque o futebol... Ah, tá. Muito, muito. Mas é. Mas muito. Eu tenho hoje convicção que diversos assassinatos que a gente viu partiram da política. A população não tem a menor ideia do que é pela... Dos caras que estão brigando aqui e estão almoçando no outro dia juntos e falando. Cara, mandou bem e tal. Vamos continuar. São estratégias que a gente não faz ideia, né? Quem passa pra mim o contato do adversário político pra entrevistar normalmente é o que veio anterior e é o político. Caralho. Você também sabe disso. É, então... Quem passa... Não, liga pra ele. Tá aqui, ó. Mas, cara, vocês não se odeiam? Não. Não, é importante que ele venha aqui também. Porque um alimenta o outro, né? Eles... Eles... Aquilo é uma máfia. É. Pra não sair dali. Exato. Foda. Porque ninguém quer sair dali. E quando alguém não quer sair de um lugar que é estressante, algum motivo muito bom ele tem pra ficar ali. E quando alguém quer sair de um lugar que é estressante, algum motivo muito bom ele tem que ir embora. E quando alguém quer sair de um lugar que é estressante, algum motivo muito bom ele tem que ir embora.